Konnichiwa! Olá! Olá! Hoje é um dia especial do nosso AigoCast, que é a nossa premiação o prêmio Aigo Doramas para os melhores doramas desse ano e também de anos anteriores também. E para que o pessoal que não votou fique sabendo como foram os critérios de avaliação, foi o seguinte nós fizemos uma enquete onde cada dorameiro que quisesse votar, ia lá nessa enquete, no link que nós colocamos lá no nosso Instagram e essa pessoa colocaria o seu melhor dorama ou o seu melhor ator dependendo das categorias que nós colocamos lá. E nós temos agora a nossa primeira categoria que a primeira categoria é o melhor dorama de todos os tempos. E o vencedor é Itazura Nokissu. E aí ganhou, ganhou como o Gugu ganhou eu só fui Vamos lá Itazoranokisu é um dorama japonês que teve sua primeira versão em 1996 E a história passa quando a casa de Kotoko é insediada Um bom amigo do seu pai, Matico Convida-os para morar junto com sua família Com então que Kotoko percebe que Naoki era filho mais velho de Matico O dorama recebe diversas versões em vários países Então o nosso primeiro, na nossa primeira categoria Que foi o melhor dorama de todos os tempos Ganhou Itazoranokisu E nós vamos agora para a nossa segunda categoria Que é melhor gay drama, novela ou série E o vencedor foi Santin the Ray E a história do dorama diz o seguinte Que uma mulher de 30 anos, ela nunca namorou E ela foi abandonada por muitos homens devido ao seu comportamento desajeitado Depois disso, ela irá conhecer o irmão mais novo de um grande amigo de infância Ele é tão refrescante quanto um refrigerante O dorama passou na JTBC em 2018 E agora nós iremos para a nossa próxima categoria Que é melhor gay drama, categoria filme E o vencedor é Student A Janine Irei é um estudante do ensino médio Mas sofre muito com seu pai por ser viciado em óculos E para a futura realidade, joga RPG online E escreve histórias Sua vida irá mudar quando ela conhece um jovem que quer se tornar seu amigo Sua estreia foi no dia 20 de junho de 2018 E o nosso próximo indicado, na nossa próxima categoria É melhor gay drama, categoria série e novela E o vencedor foi Sweet Sheet Foi o grande vencedor Foi até merecido também E essa história, nós até falamos em um vídeo nosso do Youtube, não foi? Que ele fala o seguinte Que é um adolescente popular Que ela misteriosamente troca seu corpo com uma outra garota Que é considerada impopular e rejeitada pelos colegas Ambas irão aprender com seus corpos trocados O Dorama, ele teve a sua estreia em agosto de 2018 pela Netflix E a nossa próxima categoria é melhor gay drama barra filme E vejam os nossos indicados E o vencedor é Kimito Haiko Kaime no Koi A Orison foi acidente e se encontra uma semana no passado Quando recupera a consciência Seu amigo de infância, Ryuko, disse que voltou no tempo para salvá-la Mas a viagem no tempo de Ryuko envolve um grande segredo O Dorama estreou em fevereiro de 2017 E agora nós iremos para a nossa próxima categoria Saímos agora dos K-dramas e dos J-dramas E vamos agora para a Tailândia para ver os melhores lacornes E na nossa categoria melhores lacornes nós temos E o nosso vencedor é E a história desse Dorama diz mais ou menos o seguinte Wan é uma garota que sonha em ser uma super estrela Após 5 anos vivendo nos Estados Unidos Win volta para a Tailândia após um falso escândalo E acaba comprando sem saber a casa de Wan Que foi vendida sem seu consentimento Os dois farão um acordo que irão mudar de vez as suas vidas O Dorama estreou em 2015 pela GMM25 E agora nós vamos para a próxima categoria Que é melhor C-drama ou T-W-drama E vejam os indicados Jardim de Meteoro Mais votado entre os Doramas Uma garota comum admitida na escola de maior prestígio do país Onde ela encontra o temido E-Fo Um grupo exclusivo composto pelos 4 garotos mais ricos e mais bonitos da escola O que parecia ser trágico acabou se tornando algo totalmente diferente Sankai se torna especial no grupo do E-Fo O Dorama é baseado em uma trilha versão de 2001 Que é um remake do famoso Dorama Hana Iori Dango E agora nós iremos para a nossa próxima categoria Que é melhor ator E vejam os indicados E o grande vencedor foi Park Seo-jong Eeey o coreano Park Seo-jong E ele fez a sua estreia no entretenimento lá em 2011 Que ele apareceu em um videoclipe E ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1988 Na Coreia do Sul E passando agora na categoria Melhores Atores Ou Melhor Ator Nós temos também a categoria Melhor Atriz E vejam as indicadas E a vencedora é Shen Yue Eeey Uhul Receba o prêmio Tom Atriz nasceu em dia 27 de fevereiro de 1997 Na China Um amigo lhe capturou uma foto E postou na internet Que se tornou viral E atraiu a atenção de várias pessoas E também seu futuro agente Ela então conseguiu o papel principal Na popular série web I Love So Beautiful E reuniu milhares de pessoas Que assistiu a série na web E vamos também agora para a nossa próxima categoria Que é Melhor Personagem de Dorama Masculino E vejam os indicados E o grande vencedor foi And Love By Chance Eeey Melhor Personagem Masculino Ganhou um BL E a nossa próxima categoria É a categoria Melhor Personagem de Dorama Feminino E vejamos as indicadas E a vencedora é Bonso E a nossa próxima categoria É a categoria Melhor Vilão ou Vilã E vejamos os indicados E o vencedor na categoria Melhor Vilão ou Vilã foi Muad Brindy Oh My Ghost E nós iremos agora para a próxima categoria Que é uma categoria que recebeu também muitos votos Devido a grande quantidade de fãs desse gênero E a categoria é Melhor Dorama BL Barra Yaoi Ou Yuri E os indicados são E o vencedor é Love By Chance Peter é um sonho de um estado bonito Rico e criadamente lindo A sua timidez é causada pelo fato de ele tentar esconder Que ele é secretamente gay E um leve acidente faz com que Peter conheça a E E acaba construindo um sentimento especial por Peter O Dorama é de agosto de 2010 E a nossa próxima categoria é Melhor Dorama da Netflix E vejamos os indicados E o vencedor é Sweet Sheet Nós falamos Ele está ganhando o segundo prêmio agora Ganhou o primeiro lá em cima de Melhor J-Drama E agora ganhou também como Melhor Dorama da Netflix Foi um Dorama que realmente marcou a Netflix nesse ano de 2018 E agora também nós iremos para Melhor Dorama na categoria Melhor Dorama do Vick E temos os nossos indicados E o vencedor é Me abraça Bem recebeu o prêmio Subotar Tapete vermelho Essa história de amor é trágico E durou 12 anos Quando eram criança Yon Namun e Jin Nak Yon Foram os primeiros a amar Eles são forçados a se separar Quando Pad Namun e Yo Hegei O serocular psicopata Assassinos Pad Nak Yon Após alguns anos Eles se reencontram E suas vidas irão mudar completamente E nós iremos agora para a categoria Melhor Site ou Fansub de Dorama E vejam os indicados E o vencedor é Kindle Fan Sub E lembrando que um dos indicados Que infelizmente Não está mais entre nós Infelizmente falecido entre nós Que é o Drama Fever E nós iremos Também dar uma premiação ao Drama Fever Com uma menção honrosa Pelos anos e anos De contribuição para nós dorameiros E a nossa próxima categoria É Melhor Instagram de Dorama E vejam os indicados E o vencedor é... Lacoste e Filmes Vem receber o prêmio Lacoste e Filmes Grande vencedor da categoria Melhor Instagram de Dorama E a nossa última categoria Encerrando a nossa premiação É Melhor Canal de Dorama do Youtube E vejam os indicados E o vencedor é... Aigodoramas! Vamos receber o prêmio! Ganhamos na categoria Melhor Canal de Doramas do Youtube Aigodoramas foi o grande vencedor Estamos muito felizes Porque muitos de vocês votaram na gente Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado a todos Então é isso pessoal Nós fizemos essa singela premiação Para que vocês também participassem um pouco com a gente Interagisse um pouco Votando nos seus melhores Doramas Quem sabe ano que vem nós teremos também Outra... Outra premiação, né? Nossa segunda premiação No prêmio Aigodoramas E... Se você gostou Nós pedimos para você se inscrever no nosso canal E aproveitar todos os nossos vídeos Deixe seu like, comente Dando dicas e sugestões para o nosso canal Além disso Nos siga nas outras redes sociais Com o nome Aigodoramas Então pessoal Boas festas Um bom 2019 E... Aguardem por novidades em 2019 No canal Aigodoramas Muito obrigado Por vocês terem acompanhado Nossa trajetória do ano de 2018 Então é isso, Andorameiros Até 2019 Até a próxima Tchau 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 Tchau